Fala rapaziada começando mais um vídeozinho com vocês e estou aqui no motoclub mesmo estou aqui no motoclub estou gravando no domingo é eu gosto de gravar muito antecipado mas agora estou gravando no domingo estou gravando no domingo e tem um mundo aqui atrás vamos dar um susto ali vamos ver quem está gravando no motoclub mesmo é é mano perdida é tio a nossa tem eu estou esquecendo tem que ativar toda vez que eu entro aqui velho falei rapaz voltei rapaz o cara vazou mano caralho dá raiva desse jogo toda vez que entra tem que ficar apertando essa merda aqui ó de ativar cara o cara tá falando agora pois eu morro esqueci de botar apertar para falar tá tem o seguinte tem uma coisa que eu não mostrei para vocês cara lá do que é o carro novo né sem ser esses dois carros aqui eu ganho outro carro cara então vou lá pegar para vocês para mostrar só que eu vou ter que ir de moto aqui mano a parada fica lá no centro da cidade cara é um tipo uma é tipo uma garagem só para quem é doador do servidor tá ligado você pode usar isso aqui por durante 30 dias cara tanto aquela moto aquele carro tanto esse carro que eu vou mostrar para vocês o que fica aqui ó e esses dois negocinho aqui deixa eu ver se eu tenho alguma coisa errada aqui que a polícia está ali na frente velho acho que essa nossa essa moto ela tá cheia de dinheiro sujo velho nossa que carro é esse velho que carro é aquele ali velho da rota tio eu vou guardar essa porra aqui nossa velho aquele ali era rota tio caralho nossa se eles me param mano meu deus do céu ela tá fugida aqui o carro que eu ganhei mano esse aqui é o carrinho que eu ganhei tio é o Audi mano ó é o Audizinho top ó esse Audi aqui tá limpo nossa aquela moto ali tava cheio de dinheiro sujo velho da ver que eles não me pararam velho e na volta aqui na cidade vamos ver se a gente acha alguma coisa tem que ficar esperta hein eu não sei porque que eles caras não me pararam olha lá rapaziada voltando aí mano eu dei uma limpada no cache lá tá ligado vamos ver se vai ficar melhor agora eu deve ter o cache todo tô baixando tudo de novo então de vez em quando vai dar uma travadinha porque vai tá baixando algumas coisas tem que tá ligada ó sempre tão coisinha baixando ali já baixei esse carro tem um truta ali mano que porra é aquela cara tá em cima de nada virou uma moto viu só porque tá baixando ó tem um em pé em cima da moto isso é interessante mano o cara tá sendo sequestrado ali mano eita porra o cara tá sendo sequestrado tio pode vir pra frente porra e aí mano calma aí tio calma fica tranquilo mano ih o cara tá em choque ó ixi em choque enfurecido mano vamos atrás vamos atrás o que que ele tá correndo tá devendo alguém mano quero falar com ele tio ah tá correndo tá correndo mano depois eu vou atrás do carro e morro tá ligado deixa aqui ó deixa o cara quieto o cara vai ficar assustado ali mano encostou outro mano lá ele encostou lá vamos ver vamos ver o que 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 tá dando aqui e ae tranquilão velho e ae é mano tá em choque mano tem que perguntar a parada pra sei lá se tá correndo com a moto o rapaz eu te conheço de algum lugar conheci ou não senhor o senhor tá um pouco esquisito eu te conheço acho que eu vejo uns vídeos seus acho que não não faço vídeo só um menino eu tô vendo uns vídeos parecidos um cabelinho desse não acho que nem eu não mano nem confundindo aí cara e essa motona aí tio você tá fazendo o que aí no escorre aí mano tô metendo o louco você tá ligado mano porra eu tava querendo um cano aí mano tem não cano aí velho ó é comigo mesmo chega aí tem mesmo mano cano aí tá querendo quanto no cano depende qual que você quer ah mano eu quero só uma pistola só pra falar que eu tô com alguma coisa tá ligado demorou sobe aí mas sobe aí mano no carro aqui tio você tá aí você vai aonde você vai aonde que eu vou atrás mano beleza peraí tá indo aonde segue segue lá na minha favela ô louco tio calma aí mano que favela que é sua mano eu sou do motoclub mano eu te conheço pô eu sou amigo dos caras do motoclub posso ficar tranquilo ah tá tranquilo calma aí então calma aí posso ficar de boa rapaziada eu vou comprar com ele porque mano os caras lá do meu motoclub um tá com pc ruim e o outro sumiu e eu não vou ficar sem porra de arma né mano é esse carrinho aqui é top tio vai lá vai na frente foi quanto ah o governo deu nóis o governo deu nóis o governo deu nóis é foda o cara já tá lá na frente mano olha isso não tem nem como essa moto aí é mais rápida tá diminui um pouco as travadas só que de vez em quando vai ter porque vai baixar algumas coisas carro essas coisas e aí ô porra filho de uma mãe bateu meu carro tio porra o cara quebrou bonito ali agora velho filho da puta me fechou ali velho onde é esse cara de cv ih mano aí vai ser tenso eu entrando assim na porra do da favela dos cara mano tá ligado tá ligado ele falou que é amizade eu não sei tá ligado eu não sei ele pode estar fazendo enrascada aqui comigo tá ligado mas eu não sei vamos aqui vamos ver que porra é essa aqui fala aí que tipo de cano que você quer fala comigo ô mano depende aí do valor tá ligado fala o valor das armas pra mim pega aí que eu vou olhar aqui vou trocar o carro aqui a pistola é vinte mil só a pistola é vinte mil só eu não faço nem é tipo eu sei que você é do motoclube eu sei que você é passa eu não aumento o valor não mas pra outros você não divulga o preço que eu vou fazer pra você que não demorou demorou mano eu te conheço eu te conheço os cara de lá também tranquilo mano mas é o senhor mesmo aí ou o senhor tá com a máscara? é uma máscara ah sim tá com a máscara muito boa parece de verdade ah agora sim mano agora dá pra entender quem é você é o que aí na favela aí mano? aqui é qual favela aqui? do ADA mas você é o que aqui? é chefe? isso mesmo ah pode crer o líder não tá aí mano o líder não tá aí mano e eu tô sem arma tá ligado? ficar sem arma é tempo você é vinte e quanto? você falou pistola? calma aí calma aí que eu não tô entendendo nada o que você tá falando o radinho seu radinho tá falhando o radinho tá cheado você falou o que? guarda então beleza lá no jornal tem um robocop invadido o processamento doido o que que aconteceu é já tá andando pela cidade aí essa parada mano fiquei sabendo isso aí você sabe de alguma informação então mano era quatro robocop tá ligado tem que ficar esperto aí mano os cara aparece de noite tem que ficar esperto aí na hora que estiver processando essa parada aí pode passar pelo banco? é vinte e dois e quinhentos com full bala com quantas bala? full bala? duzentos e cinquenta ah eu posso transferir pra você aqui mano fala seu número que eu mando dinheiro demorou de passar aqui calma aí deixa eu pegar o celular aqui o meu celular mano o cara tira o celular aqui velho fingi que tava mexendo o celular telefone cadê? fala o número aí 824-0714 824-0714 824-0714 824-0714 824-0714 824-0714 824-0714 824-0714 ai mano de passeio 22 e 500 bora lá no banco e tirar o dinheiro Ah meu Deus o cara está sem dinheiro na mão para comprar vou deixar ali meu carro calma aí deixa eu te perguntar mano A polícia aí ela tá tá se encrencando aí o cara que estiver com pistola na mão Como é que é a parada? Aqui, depende, né, mano Mas eles não falam muito, não Você tem o porte? Eu não tenho, não, mano Onde que pega o porte aqui? Eu sou tão fora da lei, tá ligado? Ah, tem que ir lá na DP pegar o porte? Também não tem o porte, não Pode crer, mano E o porte tá quanto lá na DP? Acho que é 15 mil, viado 15 mil, mano Mas é só chegar lá e pegar ou tem que conversar com o policial lá? Tem que conversar com o policial Ou você passa numa fase de treinamento, tá ligado? Puta que pariu, mano Vou ter que fazer essa parada lá, tá ligado? Só pra me perder uma pistola sempre, pelo menos, tá ligado? E aí, eu tô ligado Ajuda a melhorar na mira também É, também é bom E essa moto aqui, mano? Tá chegando a quanto, a criança? 200 e cacetado, viado 200? 300 Caralho, velho Bichinha, tá rápido, hein? Eu tô com um alarme, mano Tem que dar uma equipada nela, tá ligado? Do motoclub Vou dar uma equipada nela pra ver o que dá pra fazer depois Pegar uns 300 com ela também vai ser top Tá porra, que susto, velho Virou um ninja do nada, mano Bom, se o policial falar Por que que eu tô com a arma Eu falo que meu porte tá lá na... Tá lá em casa Fala que tá na sua casa, né, viado O que é que eu vou te mostrar na minha casa? Vamos ver a casa do cara Agora eu tô com a pistolinha, pá Ficava com a mão vazia, não, mano É foda, tio Nossa, tem que fazer dinheiro, mano Aperta o interfone, mãe Demorou, demorou Pode crer, mano Ah, sua casa parece com a minha, mano Você contratou a dona Ivone lá pra enfeitar a casa, hein? Isso mesmo Ah, pode crer, mano Ela que enfeitou aqui também a minha, mano Ela chegou um passa-seu aí, ó É, passa, tá Pode crer, mano Você já conversou já lá com o líder lá do motoclub, já? Trocou ideia com ele? Troca, eu troco isso com os caras lá Pode crer, mano Por isso que eu não... Por isso que eu não... Calmei, calmei Que eu tô dando uma contata aqui no radinho Ih, rapaz Vocês gostam de andar mascarado assim, mano Que máscara essas aí, mano Você é louco, tio Jaquetinha top essa aí, hein? Parece aquele bonequinho de... De posto, tá ligado? Oh Você é louco, vocês estão me dando medo já, mano Que porra é essa aí, tio? Porque a minha cara é mais feia que essa máscara aqui, mano Que isso, mano Aí tem que ir Tem que ir no plano de uma cirurgião, mano Vocês estão cheios de dinheiro já que eu tô ligado Hã? Você que piança A favelinha aqui tá top, mano Você é louco E essa máscara aí? Fala aí Top demais, mano Rapaz, mas vocês tem máscara onde, mano? Vocês escondem aonde? Vocês não tão nem com mochila, tio Ah, pode crer, mano 200 free, pô Essa aí, hein, véi Qualquer coisa, você quer meu número aqui? Pra você precisar de mais, né? Então, mano Passa aí, passa aí qualquer coisa, né? É porque eu comprando aqui mesmo Porque eu... Eu não sei onde tá o chefe, tá ligado? E ficar sem arma aqui é foda, velho Tá ligado, tá ligado Aí perdeu sua SMG? 824 É Fala aí 0714 Bota qual o nome aqui, mano Qual o seu nome, nem perguntei, mano Playboy 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 Demorou, mano Playboy, qualquer coisa E sabem que você foi preso pelo Sobocop aí, Taino É, mano Esses caras aí tão aí, mano Cuidado aí de ir pela noite aí Essa XT é top, hein Pô, mas esse capacete aqui não sai, mano Dá raiva Que porra é essa, mano? Esse capacete aí É, um bagulho feio E esse carro aí foi quanto? Esse carro aqui eu ganhei do prefeito, mano Caralho 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 O que vocês vão fazer aí agora, mano? Bora fazer o maçom Não dá, mano Nem sei se eu posso, tá ligado? Não sei nem se eu posso estar aqui, mano Nem pra fazer com o chefe, tá ligado? Ai, nem Olha só, minha cara, como é que é filho? Você é igual a ele, mano Só que seu cabelo amarelo dele é preto Você é só irmão gêmeo? Da minha mamãe Ah, pode crer Nasceu no mesmo dia? Eu sou mais velho, hein? Caralho Genética boa, mano Ih, rapaz Briga de irmão, briga de irmão Maldito É Ih, o cara ficou parado aí no chão agora Pô, meu carro não quer abrir, velho Ele não quer abrir Ele não aceita que eu nasci primeiro, não Deixa eu ver se meu carro tem essa opção, mano Ih, o carro não é mais meu Puta que pariu, que porra é essa? Perdi a chave, mano Ah, foi naquela hora que eu peguei carona com você Eu perdi a chave, acho que no caminho Você quer uma carona? Dá carona aí, me leva até ali na garagem Pera, pera, Samui comigo que eu tenho medo aqui, ó É, mano, é melhor esperar um pouquinho o Samui aí, calmei, calmei Esperar o Samui lá pro cara lá, mano Aqui A polícia pega nós, fala que a gente não prestou socorro Olha o barulho Já tá chegando aí, ó, cuidado aí Tá chegando, mano Segura firme aí, mano Tá Segura aqui, ó, segura aqui, ó Não, 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 não me dá perna não, mano, é na minha mão aqui Poxa, cara, deixa eu segurar sua perna Mano, essa perna aí, né, tá errada, mano, eu só tenho duas, né, terceira não Que isso, mano, cadê esses caras? Uh, eu só tenho um pouquinho garoto aqui, ai, acho que eu já tenho um pouco. Eu vou tá vendo só uma vez, mas é... Ontem tinha chamado sem descrição. Tranquilo, mas tá saindo tiroteio aqui perto, mano. Tá saindo tiroteio aqui perto, hein. Vou meter o pé, vou meter o pé. Vou meter o pé daí, mano. Vai lá, vai lá, me leva lá na garagem. Valeu, seu Samu. Bom serviço aí pra você. Valeu. É nóis, Samu. Quando o chefe voltar aí, mano, eu vou falar bem pra eles lá, velho. Eles me deram uma força aí, vendeu uma arminha de boa. Beleza, fala que fui eu que vendi pra você. Demorou? Demorou, demorou. Playboy, pode crer, velho. Agora eu tenho que pegar meu carrinho aqui. Tem que saber qual carrinho que eu posso andar aqui, senão... Deixa eu pegar aqui o nosso golzinho. Golzinho sem roda. Aí, agora pareceu. Tá baixando. Tem um carro desse daí também, viado. Pode crer, mano. O carrinho aqui é top, velho. O bichinho é top demais, mano. É, rapaziada. O vídeo já ficando por aí. Deu aqui, dá pra comprar armas, dá pra fazer um roleplay, tá ligado? Isso é roleplay, você é conversar com os caras. Eu tava falando ali com os caras de outra gang, né? Mas só que eles têm parceria, tá ligado? Eles têm parceria aqui com o pessoal do Motoclub. O Playboy ali, né? Então, ficou tranquilo, beleza? E eu não sei se eu podia fazer isso. Eu não pedi permissão do don do Motoclub ali. Mas o cara não entra, tá ligado? Eu já tenho tempo já, mano. Uns 3, 4 dias já, tá ligado? Então, eu não posso ficar sem arma aqui. Aí eu entrei em contato com os caras aí. Eles falaram que faz parceria aí, tá ligado? Com o pessoal do Motoclub. Então, comprei com eles, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. No iniciozinho daquelas travadinhas, mas agora parou, né? Não deu mais travada. Depois que eu limpei o cache. Então, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui. 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 I wonder what went wrong.